Ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva e fique mais afiado. Rumo a 2 milhões de inscritos. Contamos com você. Tem um repórter que falou comigo, que perguntou se ele era colaborador da minha campanha. Eu falei, não, não tenho nenhuma foto com ele enquanto colaborador. Daí pintou dizendo que eu não tinha foto com ele. É um absurdo. Eu já fui do partido Roberto Gerson lá atrás. Tem foto minha de montão. Não tem uma foto dele comigo. Não tem uma foto dele, não tem contato.